Programas dinâmicos e interativos, produzidos com uma tecnologia de ponta para levar notícias do Brasil e do mundo até a sua casa. É a Record que agora chega a Pernambuco pela TV Clube. Recentemente fomos procurados pelo grupo Record, levando em consideração o nível de desenvolvimento, de crescimento, de atingimento de metas das nossas empresas, que nos propôs essa afiliação à sua empresa. Estamos hoje em plena atividade, já sob nova bandeira. Temos que acreditar que foi um gesto ousado, mas um gesto muito bem pensado e que vai resultar em grandes realizações para os diários associados e para o nosso parceiro. A Record se fortalece ainda mais com os diários associados, através da TV Clube, do Diário de Pernambuco, da Rádio Clube e do Pernambuco.com. Jornalismo mais ágil, mais dinâmico, com muito mais informação para o pernambucano, com muita prestação de serviço, com realmente atendendo os interesses do que a população quer saber. Ao meio de 15, o telespectador acompanha o mais completo programa de jornalismo investigativo do Estado, Cardinô Aquinaclube. Conhecido pela coragem de falar o que o povo gostaria de dizer, Cardinô é hoje o maior sucesso da TV Clube. Rapaz, é bandido, é uma cebola para tudo quanto é lado. Tem jeito não? Eu, hein? À 1h40 da tarde, os melhores lances do futebol e a irreverência da bancada dos super esportes com Roberto Nascimento. Às 7 horas da noite, é a vez do Jornal da Clube entrar no ar. O apresentador, Eduardo Bandeira, traz o balanço dos principais fatos do dia. Olha, 2012 começou agora, mas já começou muito bem com a grande notícia da parceria entre o Grupo Record e o Grupo Diários Associados. Ambas empresas do ramo, empresas que fazem o jornalismo sério, jornalismo de qualidade, que vai beneficiar muito o Estado de Pernambuco, o telespectador do Estado de Pernambuco, que passa a contar com o jornalismo da melhor qualidade e, de maneira geral, beneficia o telespectador do Brasil inteiro. A TV Clube pertence aos diários associados, tem uma tradição, tem uma história. O ingresso dela como afiliada da Rede Record, para nós é extremamente feliz, porque a gente quer que Pernambuco, o Recife, o Estado inteiro esteja presente quase que diariamente no Jornal da Record. É essa a nossa expectativa depois desse ingresso da TV Clube na rede Record de televisão. E tem mais novidades. 2012 será de muito mais esportes por aqui. Em julho, o Pernambucano vai acompanhar com exclusividade pela TV Clube as Olimpíadas Direto de Londres. Estou muito feliz porque eu também vou estar presente aí na TV Clube, nos nossos programas esportivos, no esporte fantástico, e esse ano no grande evento que a Record vai cobrir com exclusividade, que são as Olimpíadas de Londres. E eu tenho certeza que o público vai curtir muito e nós vamos estar juntos, vibrando pelo Brasil. É o compromisso da TV Clube com a Record em levar até a sua casa a melhor informação para você e todos os pernambucanos.